Agora vamos falar do futuro da biomedicina estética. Vou ler aqui as minhas cartas ou ver na minha bola de cristal o que vai ser o futuro da saúde estética em 2024. O que nos espera? Bom, gente, não sei, né? Tem muitas coisas aí para serem conquistadas, para serem resolvidas dentro da saúde estética. O que eu vejo é um grande crescimento da área. Muitos profissionais da saúde, diversas profissões estão aderindo à saúde estética e houve um avanço muito grande dos próprios esteticistas na saúde estética que estão aí caminhando, avançando independente das nossas opiniões de sermos a favor ou contra. Eu acho que isso não conta. O que conta é a boa formação do profissional. Quem é este profissional? A humanidade, o lado humano dele, né? Ele é um profissional que realmente dá atenção para o seu paciente. Ele é um profissional realmente que está ali fazendo um papel de ser humano antes de tudo. Eu acho que isso conta bastante. E a sua qualificação, como eu disse, formação, qualificação, especialização, para que possa realizar realmente tudo o que está conquistando com responsabilidade e segurança. Para não causar mal para o paciente, para a população e não causar mal para si como profissional e nem para a sua classe. Então, é responsabilidade. Então, o que nos espera para 2024 é um crescimento da área com grande responsabilidade.